Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shig, e pra quem me conhece, eu também sou o Shig, beleza? E hoje eu dou pra vocês um dobelo épico do Giamago de Akali vs o Tinoz de EZ, beleza? Vamos ver que bicho que dá aí entre os dois, fechou? Então é pra vocês, se você quer ganhar RP grátis, cara, dá pra ganhar até 2 mil de RP gratuitamente Só me chama no Instagram agora, meu Instagram vai estar aí no comentário fixado Manda uma DM lá, Shigão, quero o RP, fechou? Lembrando pra vocês também que eu tenho um curso de League of Legends, o curso tá saindo apenas R$55, cara Curso válido pra todas as lanes, 7 dias de garantia incondicional, o link do curso também vai estar aí no comentário fixado Beleza? Agora se inscreve no canal, deixa o like e vamos se aventurar aqui Tinoz tá vindo aqui de Conquistador, Preça de Espírito, Lenda da Linhagem, Até a Morte, Faixa de Fux de Mana e Transcedência Enquanto o Giamago tá vindo ali de Conquistador, Preça de Espírito, Lenda da Ternacidade, Até a Morte, Gosto de Sangue e Caça Voraz Beleza? Lembrando que essa matchup aqui, ela é um pouquinho favorável ao Tinoz até o level 6 Na real, ela é totalmente favorável ao Tinoz até o level 6 Então caso ele consiga pegar uma vantagem nesse early game, né? Seja uma vantagem de farm, seja uma vantagem de kill em cima do Giamago A matchup vai ser bem tranquila pra ele depois do 6, mas se ele não conseguir, tudo se complica, né? Eu sei que eu tinha acabado de pegar água, só que eu acho que eu não peguei não É, não peguei, na real, só tá aqui Então repara, ó, o Tinoz tenta punir bastante ali o Giamago Por quê? É muito pouco provável que o Tinoz vá conseguir solar o Giamago Porque ele não é um campeão pra solar o outro, entre aspas, assim, sacou? Mas ele deixando o Giamago low, ele impede que o Giamago possa agressivar nele E o Giamago não podendo agressivar nele Ele pode ficar tranquilo na lane Então é mais ou menos assim que funciona essas matchups Quando você tá com uma matchup contra uma matchup de all-in O que é uma matchup de all-in? Akali é uma matchup de all-in É o boneco que vai te dar all-in e te matar E se você é uma matchup de poke O que é uma matchup de poke? O Ezé é uma matchup de poke Então a matchup de poke tem que sempre tentar deixar O cara que tá com o campeão de all-in Com metade da vida ou menos Pra que se o cara é agressivo nele Você ainda consiga matar, sacou? Pô, ficou meio confuso o que eu falei Mas imagina que você é o Tinoz Você deixando o Giamago com pouca vida Se ele agressivar em você Você ainda vai conseguir matar ele Mesmo o campeão dele sendo mais forte no all-in O Tinoz podia ter matado ele, podia não? Vamos voltar aqui? Eu acho que o Tino podia ter matado, hein, cara? Faltou talvez ousadia e alegria do Tino? Não faltou... Aí, ó O Tino podia ter matado O Tino tinha flash ainda Tá bom Ok, acho que podia sim, hein Ixi, o E ali do Tino tá pra voltar Tá bom Tá vivaço, já saiu O Giamzinho deu o B ali O Giam voltou com o seu tomo amplificador Um anel de Dora E um pote de vida, né? Comprou ele, então, tomou o amplificador Enquanto isso O Tinoz pegou aqui sua gota E sua bota, né? Até porque ele tem... Opa Nossa O win Tô movendo Agora que o... O Giamago não tem flash Maravilha Ótimo TP ali Do... Do Silas, né? Pra poder garantir a kill E o Silas tá com a batipa aqui Pra ele Tá boa, né? A batipa vai puxar pra ele Então... A wave inimiga vai puxar Né? Perdão Então... Ótimo momento pra dar um B ali Sem perder muita coisa O Tino vai dando B aqui Essa ward aqui do Giamago Ela é muito boa Que é uma ward Mas ela é melhor contra o campeão de home, né? O EZ não é bem um campeão de home Mas essa ward aqui Ela meio que indica Pra onde que o EZ vai Na real ela seria melhor Um pouquinho mais atrás aqui Mas é... Quando você tá jogando contra a Tino Ou contra... É... Aurelion Sol Esses campeões assim, né? De homing É muito interessante você botar essa ward, beleza? A gente não conseguiu fechar mais nada ali na base Opa 36 a 32 aqui A gente vai ter que dar o E pra fugir, não? Não precisa, rapaz Esse bar vai dar o E agressivo também, não? Não, ok Eu acho que ele pode dar uma win Quando esse W dele voltar, cara Se ele acertar o W Ele vai pra win, não? Calma O Tino tá jogando na K, mano O problema é que o... O G não tá 6, né? Só que esse gank aí do 7 Vai dar uma complicada imensa pro Tino O Tino vai ter que dar B aqui, cara Então por mais que o 7 não matou Ele já fez ali Vai fazer o Tino sair da rota Ok, ele quer terminar de puxar essa wave Ele não pode continuar aqui Hum... Tino... É Eu avisei Eu avisei que ele não podia, né, rapaziada? Ele sabia que ele não podia Mesmo assim ele continuou Então ali o Tino Ramelou, né? Vacilou Acabou tendo uma decisão ruim ali, né? O Tino vem direto aqui pro boss Tá rolando uma doideira A gente não vai dar pra fazer nada, não É, vai só rotacionar ali pro mid Que é o melhorzinho que tá tendo É o melhorzinho que tá tendo O Tino vai puxando aqui a wave Vamos dar uma olhadinha na diferença de gold entre os dois O Tino tá com 100 de gold a mais ali do que o Tino, né? Por mais que o Tino tenha mais farm O Gemago tem a kill ali Que dá um... Uma diferença boa Nossa O Gemago tá sem... É, eu não entendi o Gemago Tava sem ignite agressivo É porque ele tinha ido o segundo R, né? Ele não imaginava que tinha o Silas ali E o Kayn ficou aqui, né? O Kayn não veio participar da doideira Talvez o time possa ultar pra poder puxar essa wave, guys Vamos aguardar aí E ver qual vai ser a visão que ele vai tomar Não Ok Aí, ó Rapaziada Que eu assisti uma série Não tem série Não sabe que série assistir Tem uma série muito boa Da Netflix Na... Da... Da... Da Amazon, tá? Opa O Indus... Nossa, esse janzinho deu um daninho Nossa Um daninhozinho bom O Tino devolveu É, o nome da série é Dom, tá, rapaziada? Quem quiser assistir aí, ó A sériezinha ontem me entreteu demais Opa Tim, tim Agressivou ali Foi pra... Foi pra alguém pra cima do Giamago Não quis nem saber, cara Só foi ali pra doideira Maravilha, hein? Rapaziada Não se esqueçam aí, mano Por favor, de deixar o like Se inscreve no canal, tá bom? Verifica se você tá inscrito aí Porque, pô É muito importante que vocês se inscrevam Beleza? É, eu vou só ali rapidão no banheiro Pegar uma água E eu já volto Mas vou deixar o vídeo rolando aqui, tá bom? Aguenta aí rapidinho, galera Só um segundo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, Yamago rotacionou aqui pro bot. Garantiu ali duas assistências, né? O problema é que o EZ não pode... O team não pode fazer esse acompanhamento também. Porque se ele tromba ali com o Gian no meio da parada, não dá bom não, hein? O Gian tem ult. Ih, mas vai perder toda a Weave ali, o Gianzinho. Dá o EZão. Covarde. Não tem nem como, né, cara? O 7 não sai daí. Ok, não tomou W do 7. Repara, cara, que o team, ele puni muito no alto ataque. Muito. Eu quero que vocês percebam, cara. Repara que ele não para um segundo. É toda hora alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque. É uma máquina de alto ataque. Opa. Hum, QZ ali passou em branco. Vamos vendo. Ai. Deu uma doída, ó. A diferença de gold aí, o T-Nose está com um pouco menos ali de 300 de gold de vantagem, né? É uma vantagem boa. Vantagem honesta. Vamos vendo aqui. O MF veio para o mid junto com o 7, né? Até porque eles levaram ali o bote, então é normal a se pensar. O Varus tem que tomar cuidado aqui, porque ele pode e deve tomar uma win. Mas ele tem a ult, né? Então o Gian Mago tem que ficar esperto nisso aqui também, cara. A equipe azul com a gestão. Nossa. Nossa. Agora o que dava para dar a win, o Gian saiu. Aí é foda. Acho que o Gian Mago não acreditou que ele fosse dar um face check absurdo ali, né? Beleza, segue o jogo O que mais surpreendi é o fato do farm do team Tá muito bom, né? 137 de farm De EZ mid é muito bom Tá bom Muito bom mesmo Opa É, o set O flash hack stack, né? Que é o que o set tá ali Você pode começar direcionando ele pra um lugar E você pode mudar Você pode acabar mudando o local de ir Caso você queira, né? E foi ali provavelmente o que ele fez Beleza? Team fechou aqui agora a ruptura O Yamago tá ali com a... Com... Sempre esqueci o nome Explode, cinturão, hack stack Os dois estão com uma faixa parecida de gold, né? 300 de gold a mais o team tá Mas faz a diferença, né? Porque o team tá com a gota na frente Ah, é porque o... Ah, tá Porque o Janzinho, ele não tem... Ele não tá com todo o gold capitalizado O que é o gold capitalizado? De nada você adianta ter o gold na sua bag Se você não comprar itens com ele Concorda? Nossa senhora Jogou muito bem ali o... O Gragão O Janzinho também tentou ali o seu melhor pra sair vivo Vai reagindo aqui o team O team flechou Vai ter o E agora Agora usou o E Nossa senhora MF fez o Dream aqui na fight E meu amigo Rapaz Muitos pinges ali em cima do VAR Os pinges revoltados, né? É isso aí, cara Vamos ver Ok, boa ult Ah, tá sem ult Eu caí, não vai conseguir fazer muito mais que isso Ok Como eu tava explicando sobre o gold capitalizado, família De nada adianta você ter o dinheiro se você não comprou itens, né? Então ali o Janzinho não tinha todo o seu gold capitalizado Nossa senhora Linda ult ali do T-Nose Garantindo a sua quarta kill E a décima sexta do time dele Beleza? Mas cuidado que o Akali é um campeão que a qualquer instante pode voltar pro jogo, né rapaziada? Então Tem que ficar de olho aí E é o Janzinho de Akali ainda Então não é qualquer Akali não Nice Maravilha, cara O T-N é muito bom nesse W2Z, né, cara? O cara não erra O Gragão também jogou fino Opa Nossa senhora Explodido ali o set E outra kill garantida na mão do T-Nose A sexta kill do T-Nose, né? Que maravilha, rapaziada Que maravilha Vai garantindo ali a O dragão, né? Ok, muito dano aqui pra cima do T-Nose T-Nose deu a calecada maluca, né? Calecou aqui de um jeito Que ninguém entende E agora Meu amigo Silas ali foi com ciúmes e se matou também É, foi com ciúmes Não, não, o T-N não vai roubar Não vai roubar os holofotes, não Vou calecar pior que o T-N E foi lá e fez É um cara de palavra, né? E atitude Tô movendo Nossa, o T-N vai tomando muito dano aqui Mas tem ali a ult da Karma E ainda tem um E Sensacional É, não foi tão sensacional na real A ideia foi boa, mas Não encontrou um Kain, né? Quase deu ruim ali Mas no final Double Que o T-Nose Oito kills agora E vamos dar uma olhada na vantagem de gold Nesse momento ele tem 2.800 de gold de vantagem Sobre O Giamago Opa Bolando a fight aqui Lembrando que o MF tá muito, muito forte Tem que tomar cuidado E o Giamago tá chegando aqui Com sua cara e chegando por trás Ok Ok, ok Não acontece nada feijoada, né família? Destruída ali a Kalizona Vamos vendo Toma O T-Zona Em branco Em branco Ok Toma Toma Uh Ótimo engage ali do Gragas O Silas ele morreu por um bem maior, né? É o Tado aqui O Kain Muito bem pra cima do Varus Talvez o Varus vá cair Varus caiu O Kain também Maravilha 2x2 Uma fight Equilibradíssima Rapaziada Rapaz Rapaz Opa Beleza O Red aqui vai sendo destruído Red completamente destruído Perfeito Perfeito Vai dar um Bzinho Muramana também tá fechada 3.000 de gold de vantagem sobre o Giamago Então já tá ali com o Ruptura Com a Muramana Com a Bota Zionas Fez Eita Fez ali a carapaça do Vigia Esqueci o nome desse item aqui agora Alguma coisa glacial, não é? Broquel Enquanto isso O Giamago Ele vai ali Tentando encontrar dinheiro Pra fechar o seu segundo item Que vai ser a Zonias Possivelmente Então a gente tem uma vantagem Absurda Fechou agora o seu segundo item Vai ter uma vantagem Absurda ali do Tim Que tem a carapaça Tem a Glacial Tem a Bota 2 fechada A Bota Zionas Então por isso aí Esses 3.000 de gold de vantagem Ok Nossa Muito dano pra cima do 7 Nossa Lindo a unha ali Do Silas Pra cima do Giamago Giamago Vai cair de novo Giamago De novo É uma gameplay de alto nível Rapaziada Opa O Tinos foi pego ali Ok Já saiu Mataram aqui o Caim O foco agora vai ser na MF MF também tá morta O Xenão tem Flash Vai cair também Nosso grande amigo Tintin ali Junto com seu fiel escudeiro O Gragolios Destruindo a solo kill brasileira Cara Que maravilha E agora o Tintin tá vando 200 de gold né E o seu amigo Gragolios ali 250 Rapaz Ok Vai poder forçar um pouco Aqui a torre do bote né Levando em conta Que a rapaziada Nasceu agora Ele sabe ler o time Que ele tem até Poder levar Vai dar pra levar de boassa Já levou Ó Xigão Por que ele fica dando o que Nos minions Enquanto ele tá batendo Na torre Rapaziada Passiva dele Ó Sempre que ele solta Sempre que ele acerta A habilidade Perdão Ele ganha 10 Se ele voltar de ataque Tá vendo E isso se acumula Até 5 vezes Então Ele tem que sempre Ficar Quando ele tem 5 stacks Ele tem que ficar usando Continuar usando Pra não perder Os stacks Hum O time jogou bem agora não Jogou bem mal A escolha dele A demora pra dar o E Etc Bad desaço Bad desaço E o Kayin garantiu ali A sua agora Primeira Q no time E sua segunda Q na Karma Porém foi destruída Aqui pelo Vraros Beleza rapaziada Ó rapaziada Galera que assistiu o vídeo Até aqui Escreve aí nos comentários Hoje é um bom dia Fechou? Depois quando eu tiver lenda Eu vou ver todos os comentários E vou curtir todos Todos os comentários de vocês Beleza? Hoje é um bom dia Nunca se esqueça disso Hoje é um bom dia Sabe por que hoje é um bom dia? Porque você vai fazer ser um bom dia Fechou ali agora É O seu coração congelado O item que as mulheres mais gostam O item que as mulheres mais gostam Nossa Já deu uma boa chance Vai cair Vai cair Já caiu ali o Gemago Encontrando sua décima morte Na solo Q Rapaz Opa O que é isso set? O que é isso setão? Nossa O tinoso vai morrer Talvez Vai morrer Vai morrer Vai não Vai, não vai Cara É muito Muito tanque Que o coração congelado Deixa Ok O tin O tin Vai sobrevivendo Aqui Enquanto dá Como dá Mas a qualquer instante Pode cair O Caim tava ali Na Nossa Na engajada Mas ele acabou optando ali Por desistir Achei que seria um Um duelo Que não valeria a pena correr Não valeria a pena Tentar vencer Vamos vendo aqui Opa 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 Enquanto isso O Gemago tá lá Na bot lane Splitando né O Gemago tem que tomar cuidado Ele tem visão ainda da rapaziada Mas ele não tem visão do tinoso Agora ele tem visão de todo mundo Ele tá vendo que tá rolando a doideira lá O Gemago vai correndo lá pro Baron Atrás do prejuízo Opa Ótimo Flash corrida das sombras O tinoso tá na front line Que isso O Gemago tá logo atrás Meus amigos Caim fez a festa aqui O Gemago Double kill E triple kill Do Caim Vai rolar esse barão hein Vai rolar esse barão aí Depois do inib mid Péssima Call de Baron Péssima Call de Baron O A MF tá muito forte Não vai ser GG Vai ser GG Rapaziada Vai ser GG Rapaziada Rapaz O que que é Wilson Mano O que que é Wilson GG Ggzada Rapaziada Giamago vai vencer a partida Então é isso aí rapaziada O jogo só fala por si só Não O jogo fala por si só Não tem que falar mais nada não Tá bom Então sem tirar nem pôr Sem botar nem colocar Rapaziada A gente vai ficando por aqui Não esquece de dar uma olhada nos comentários fixados Tamo junto meus lindos e os meus mais sinceros e singelos Valeu irmão